Tem uma briga que terminou em agressão agora há pouco, durante a noite, metrô, linha vermelha, tatuapé, estação tatuapé, olha o que aconteceu lá, pro áudio. Olha lá, isso é depois da agressão, segurança rendendo o indivíduo. Dois homens discutiram dentro do vagão e um deles foi esfaqueado. Eu tenho as imagens até da faca, a faca chegou a entortar devido ao tamanho e à agressividade do sujeito. Mas o sujeito já foi algemado e já seguiu para a delegacia, já seguiu detido, décimo DP. Nas regiões aí das redes sociais circula até um vídeo que nós mostramos dos passageiros assustados após a confusão. O agressor seria o usuário de drogas, foi detido e enviado para essa delegacia. Marcelo Bittencourt está comigo e o sujeito teve até a orelha, parte dela, decepada em Bittencourt. Atualiza pra gente, a reportagem chega e você vê agora. É, estamos chegando aqui no distrito policial de número 10, região da Penha, zona leste de São Paulo, onde está sendo apresentado neste momento o Wendel Eric dos Santos, rapaz que atacou ali um passageiro no interior do metrô Tatuapé, zona leste da capital. Olha só nesse momento ali, sendo apresentado, acompanhado dos agentes de segurança do metrô, foi o caso que aconteceu por volta das nove e meia da noite. Testemunhas disseram que o rapaz, completamente descontrolado, começou a gritar no interior do vagão, sacou uma faca e partiu para cima de um rapaz que não teve o nome divulgado. Eles entraram em luta corporal, essa vítima foi esfaqueada por três vezes no braço e duas vezes no abdômen. Populares conseguiram dominar esse rapaz. De acordo com as informações que nós recebemos, ele quase teve uma das orelhas decepada, por conta do ataque desses passageiros, usuários ali da composição, que lá estava já vítima, passa por cirurgia nesse exato momento, passou por tomografia e passa por cirurgia no hospital Hermelino Matarazzo, que fica aqui na região leste de São Paulo. A assessoria do metrô, em nota, confirmou o ataque deste rapaz, afirmando que duas pessoas ficaram feridas, no caso, o agressor, infelizmente, uma vítima, um usuário do metrô, que recebeu três golpes de faca e segue internado em um hospital aqui mesmo da região. De São Paulo, Marcelo Bittencourt, para o primeiro impacto. Depois aí do resumo da história, vamos ao vivo atualizar, porque teve pessoa esfaqueada. Um cara foi preso, né, com parte da orelha decepada, Bittencourt, mas teve também o ferido, que foi levado até o hospital. Eles se conheciam, Bittencourt, o entreveiro foi de uma hora para outra com alguém que estava ali na estação. Nós falamos e levantamos a possibilidade de ser um usuário de droga, porque a própria polícia de primeiro momento falava isso. Nós entrevistamos também na delegacia o rapaz ali que também prestou auxílio a essa ocorrência, falando que o indivíduo pode ter transtornos mentais também. Já conseguimos a confirmação sobre o que será feito com ele. Vai permanecer preso, vai ser internado. Bittencourt, ele prestava depoimento enquanto você, há pouco, acompanhava a movimentação ali, né, Bittencourt? Exatamente, Vildo do Camargo, ele está sendo ouvido neste momento. A polícia acredita que ele deva ter transtornos mentais, é usuário de drogas. Sim, o delegado vai indiciá-lo aí por tentativa de homicídio e a partir daí pedir aí a prisão aí temporária, pelo menos 30 dias para ele, para saber se realmente aí deve passar por algum perito para saber se ele tem transtornos mentais ou não. A confusão aconteceu por volta das nove e meia, Dudu, de forma aleatória. Ele estava dentro do ônibus, ele quem? O Endel, o Endel Eric Santos, 37 anos, 33 anos, começou a insultar as pessoas do nada, Dudu Camargo. A partir daí, ele começou a discutir com a vítima, né, que acabou entrando em luta corporal com ele. Esse agressor, então, sacou uma faca e desferiu três golpes aí nesse rapaz de 27 anos, um no braço e dois no abdômen, que caiu. Os próprios passageiros do Dudu Camargo tiram para cima desse agressor, o Endel. Ele chegou a ser espancado, viu, Dudu Camargo? Quando a composição chegou na plataforma, chegou na estação do Tatuapé, os seguranças já estavam esperando, os agentes ali de segurança conseguiram primeiro libertar aí o Endel, o agressor, da mão dos passageiros que estavam revoltados. Houve um corre-corre, inclusive uma senhora chegou a cair também, machucou a perna, foi atendida, já foi liberada. Mesmo assim, o Endel foi extremamente agressivo, teve que ser dominado com muita energia, desarmado, foi levado para um hospital, que ele teve um machucado muito grave em uma das orelhas, as duas orelhas machucaram. Uma delas quase foi decepada, para você ter uma ideia, foi atendido ali no Tatuapé e levado para a delegacia, onde está sendo autuado. Já a vítima, a informação que permanece internada, passou por tomografia, viu, Dudu Camargo? Mínimo, 48 horas em observação, Dudu. Nossa, graças a Deus aí, né, o Bittencourt, que a pessoa não corre o risco de perder a vida, né, numa situação como essa, a gente sabe que às vezes a vítima perde muito sangue, mas parabéns aos seguranças ali do metrô, que agiram rápido, e também a polícia, que imediatamente já também conduziu esse rapaz à delegacia, porque não foi fácil contê-lo. Se não tivesse a ação rápida dos seguranças, eu creio que poderia ter sido uma tragédia. Os próprios rapazes que participaram da ocorrência, policiais, seguranças do metrô, falaram, falaram o seguinte, ó, poderia ter terminado em morte se não tivesse ali uma reação rápida da equipe de segurança, o vagão estava parado, quando teria começado essa confusão, e aí foram para cima. É claro, o Bittencourt, que a gente deve ter em breve, ou ainda hoje divulgada, até a própria imagem da câmera de segurança da própria estação, para mostrar um pouco mais aí dessa ação deste homem. Falava também, relembrava de dois casos, um que a gente teve mais recente, em setembro, na linha 5 Lilá, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, onde uma moça foi rendida com uma faca por parte de um rapaz com transtornos mentais, e esse, no caso, não sabemos se é usuário de droga, se é um mal intencionado, ou se também era alguém com transtornos mentais, como o Bittencourt salientou muito bem, vai ser feito um exame com um profissional decente, que vai entrevistar esse rapaz, e tem capacidade para concluir um laudo, se ele ficará preso ou se ele ficará internado, por ter aí transtornos mentais. Outra questão a ser analisada, além do último caso que citei, de uma moça mantida refém, por um cara totalmente com transtornos mentais, nós tivemos no início desse ano, um segurança da CPTM, espaqueado por um rapaz, embriagado na estação, bebeu todas, foi para a estação, ficou parado em frente a Catraco, o segurança chegou e falou, camarada, dá licença aí, ele permaneceu lá, começou a discutir com o segurança, partiu para cima do mesmo com uma faca, agora o que me espanta, Bittencourt, é esse cara ter ido para o metô com uma faca desse tamanho, já era previsto que algo bom não ia sair dali, né, por parte dele, né? Correto, viu, bem colocado, bem observado, viu, Dudu Camargo, uma tragédia muito grande poderia acontecer, se os seguranças não agissem rapidamente, porque, como eu disse, ele começou uma briga do nada, começou a ofender todo mundo e a polícia acredita, inclusive, que ele tinha o objetivo de atacar muitas pessoas ali, por isso a faca, bem salientada, foi dominada, nesse momento está sendo autuado em flagrante no 10º Distrito Policial, ali no bairro da Penha, Zona Leste de São Paulo, Dudu Camargo. Valeu, Bittencourt, ponto para a nossa equipe, ponto, pronto, ponto para os seguranças do metrô, ponto e ponto para a polícia, ponto. Olha lá, foi, primeiro ele foi levado para o hospital, né, fizeram o curativo lá na orelha dele, depois ele seguiu aí, prestando depoimento, ao longo dessa edição nós podemos ter novidades, e surgindo novidades, nós vamos atualizar para você. O bom é que a vítima já está sob os cuidados médicos, já já deve receber alta, e o Bittencourt vai nos atualizando de tudo o que acontece em tempo real. Está chovendo por aí.